Recursor da caridade, templo teu rio de coração, com amigos de verdade, a ração da sublime missão. Oh Zanã, oh Zanã, tuas consórcias, escofrades, se espalhando como pólen ao vento, bendita semente, bendita semente, que o amor, Senhor, o teu nome, oh Zanã, está escrito nos anais da glória, rogai pelos incentivos, teus seguidores, buscando a vitória, oh Zanã, oh Zanã, tuas consórcias, escofrades, se espalhando como pólen ao vento, bendita semente, bendita semente, que o amor, Senhor, o teu nome, oh Zanã, está escrito nos anais da glória, rogai pelos incentivos, teus seguidores, buscando a vitória, oh Zanã, oh Zanã, tuas consórcias, teus seguidores, se espalhando como pólen ao vento, bendita semente, bendita semente, que o amor, Senhor.